Daniel é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Querido Daniel Toledo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Daniel. Bom dia, meu caro Pitório, é um prazer em estar aqui com vocês. Daniel, aliás, outro dia eu fiz um comentário falando da inflação norte-americana. Nós aqui no Brasil, e você viveu esse período aqui, de absoluta incerteza, de superinflação, de inflação de 80% ao mês, aquela restrição de produtos que estavam ali com preços tabelados. A gente não conseguia comprar leite no supermercado, era um quilo de carne por vez. O brasileiro foi criando uma certa casca, um couro mais grosso aí, para lidar com esses momentos de instabilidade, inclusive por conta de todos os voos de galinha que dá ao longo da sua história, né? Ciclos de prosperidade, ciclos curtos de prosperidade. Só que isso é novidade para o norte-americano. E muito provavelmente aí, a dificuldade também de lidar com esse momento, né, Daniel? É muito difícil, muito. Porque isso, aqui é assim, a gente tem a taxa de juros, é o que manda bastante, né? O APR. É o que você paga de juros por crédito. E o americano, historicamente, ele vive de crédito. Quanto mais você deve aqui nos Estados Unidos e paga em dia, maior é o seu credit score. E você pode não ter um centavo, nada na sua conta, zero. Você resolve ir numa loja da Mercedes e comprar uma G-Wagon 63 2022, você consegue sair de lá com um carro de 280 mil dólares, sem dar um único centavo de entrada parcelado, baseado no seu credit score. Então, tudo nos Estados Unidos é baseado no seu credit score. Então, você precisa ter crédito. Para ter crédito, você precisa ter capacidade de pagar as prestações. E essas prestações, elas são muito refletidas na questão de crédito. Só para você ter ideia, eu fiz um financiamento de um carro um ano e meio atrás, pouco antes de começar essa história toda de inflação e tudo mais. E eu estava pagando 1,63% de juros ao ano. No começo desse ano, eu troquei este carro. E eu já paguei, no começo do ano, 2,6%. Ou seja, o dobro da taxa de juros do que eu tinha feito um ano antes. Então, quer dizer, nós temos aí uma variação que acaba refletindo. Hoje, você pegar um tier 1 de taxa de juros, ou seja, para quem tem um credit score muito bom, ela vai ficar hoje na casa de 3,5% a 4% ao ano, se não for subsidiária pela montadora. Mas pela financeira, ela vai ficar hoje em torno de 3,5% a 4%. Ou seja, você está vendo aí, nitidamente, um reflexo dessa história da inflação, a instabilidade da economia e a taxa de juros, que nos Estados Unidos sempre foi zero ou negativo, você vê ela aí até chegando a 4%, chegando no consumidor, isso é muito ruim. Daniel, eu vou agradecer muito você, porque esse panorama que você nos traz aqui semanalmente abre os olhos para tantas coisas, porque a gente tem uma notícia que chega por aqui, já trabalhada, filtrada, lapidada, enfim, e o que é de interesse dele ou daquele, para que a gente venha absorver. Muitas vezes manipuladamente ou não, ingenuamente, muitos acreditam aqui. Então, a tua participação, Daniel, é fundamental para que a gente abra os olhos e entenda o que de fato acontece aí nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês, Vitória. Um grande abraço a vocês.